Olá, Cassiano Bittencourt pelo Compondo a Tese. Mais um sábado para vocês, sexta-feira mais final de tarde para mim. Então, de qualquer forma, o mercado já está fechado, são 6h25 da tarde da sexta-feira. Primeiramente, a gente sempre começa com aquela questão de sempre, né? Isso aqui nada mais representa do que as minhas opiniões sobre a forma com o invisto, ativos e por aí vai. Então, não é nenhum tipo de recomendação de compra, venda de ativo do mercado financeiro, de qualquer forma. E basicamente, a ideia aqui, como sempre, isso aqui sai no podcast amanhã, a ideia aqui é basicamente dar um pouco mais de cor aí ao que eu tenho visto de importante no mercado financeiro. E o que eu tenho olhado mais, muito voltado a portfólio, muito voltado a movimentos de médio e longo prazo que estão se confirmando, acho que o ponto inicial aqui é muito importante é o quê? A gente tem falado bastante em vários Compondo a Tese, esse aqui inclusive é o primeiro do ano que passa a valer, né? Porque o passado ali, o Concondo a Tese passado muito curtinho, justamente porque era um movimento mais travado ali, né? De começo do ano, então nada muito importante pra falar. A gente começa a ver novamente a continuidade do aumento de contaminação com relação a não, não é o Covid, é justamente o gripe aviária, tá? Então, assim, aquele movimento que a gente tinha visto contínuo do ano passado, a gente vê uma continuidade nisso, já tenho falado isso há algum tempo. Por quê? Porque começou a ver brotar aqui e ali e começou a ver a possibilidade, começou a ver a possibilidade daquilo ali ter um pouquinho mais de vazão e acabar de fato estourando. E a gente tá vendo aí o surto de gripe aviária na Alemanha, com uma cepa que não tinha sido vista há muito tempo, tá? Todas as notícias que eu tô comentando aqui embaixo, pra dar um pouco mais de cor. A gente vê preocupação na França com o aumento da gripe aviária, Senegal confirmando o surto de gripe aviária, Lituânia relata a gripe aviária, H5N8, tá? Em aves domésticas, como se não bastasse, tá? Tá? Prejudicando ali a venda de frangos na Índia, tá? E atingindo agricultores. Então, assim, claramente um problema que de fato tá se espalhando pelo mundo. A Alemanha, inclusive, volta a detectar a peste suína africana em jabaliz, caso já chegue a 480. Então, assim, claramente nós temos aí uma questão ainda sanitária, animal, que é muito complicado de conter, que claramente eles não estão conseguindo e que dá aí um espaço justamente pras produtoras de proteína animal aqui do Brasil pra poderem operar com um pouco mais de vazão. Nossa, tá difícil aqui o óculos. Pra poderem operar com um pouco mais de vazão nesse momento pra alcançar mais mercado, pra ter abertura de mercado, pra poder expandir. Tá? Então, assim, acaba sendo positivo pra operações que uma delas a gente tem na carteira, Minerva. Mas, de qualquer forma, pra frigoríficos, em geral, acho que é algo que a gente tem que manter no radar, tá? Segundo ponto aí pra tocar, a Ambipar anunciou mais uma vez uma compra, que é uma coisa que eu tenho falado corriqueiramente, não tá afetando o preço ainda, mas acho que vai dar um reflexo bem positivo ali, eventualmente. A Ambipar vem com mais uma compra de mais uma operação pra lidar com resposta à crise de... aquela parte deles do response lá, onde eles vão justamente atender a fogo, acidente, questão de derramamento de químico, ou por aí vai. Eles compraram mais uma operação que deve justamente angariar mais participação ali nos Estados Unidos pra esse tipo de operação, é a empresa expandindo e seguindo a linha, a risca, desculpa, aquilo que foi dito durante o IPO que eles iam fazer, que é justamente esse movimento paulatino de expansão da operação, fazendo com que ganhassem mais terreno, fazendo com que ganhassem mais abrangência nas operações, fazendo com que chegassem mais longe, tá? E operando aí de uma forma muito casada com o que foi descrito no IPO, acho que o setor tem muito pra expandir, eles estão fazendo um movimento super positivo, tá? Então não vejo o porquê aquele ativo ali não responder, então acho que é uma oportunidade. Hoje, inclusive, vou comentar mais tarde, eu disse uma posição aí, e aquela posição ali vieram me perguntar, ah, Cassiano, pô, vai ficar em caixa e tal, e aí a gente começou a conversar no Instagram, e a pessoa me falou, pô, Edson, então vou deixar em caixa então, estava pensando em pegar a Bipar, e eu falei, não, 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 eu não estou pegando a Bipar porque eu tenho posição lá com o preço do IPO, agora se você não está posicionado, eu acho que é uma empresa que tem uma expansão considerável para fazer, tem feito o movimento certo, e aí justamente nesse sentido, de que eu acho que é um ativo bem positivo, tá? Um ponto que eu queria citar, que eu acho que é importante quando a gente vê isso viabilizado aí, empiricamente nas coisas acontecendo, é o quê? A gente viu a Neo Energia entregar um trecho de linha de transmissão com 19 meses de antecedência, e aí, ah, Cassiano, mas por que você está citando isso? O que tem a ver com a operação em geral? É um pedaço pequeno da operação, grandes problemas. O que tem a ver é que assim, ó, quando eu falei, por exemplo, de alupar, um ponto que eu falava de lá é o quê? A dificuldade técnica de tocar os projetos de forma tecnicamente positiva, de ter a engenharia alinhada, de ter a operação alinhada, a Neo Energia sofreu ali no preço um tempo, porque comprou a SEB, a galera desconfiou da avaliação que eles fizeram, da capacidade deles de melhorarem, de fato, de ganhar muita sinergia naquele projeto. Então, assim, esse tipo de movimento vem justamente para mostrar a primeira importância de ter um time técnico sério e capaz de fazer as coisas, que justamente viabiliza esse tipo de entrega com muito tempo de antecedência, o que vai ajudar nas receitas da operação, mais do que isso, dá ali uma esperança maior, dá uma confiança maior na operação deles quando compra, por exemplo, a SEB e diz que não, nós vamos fazer um movimento de melhoria, de sinergia, de melhora das operações, de ganho de eficiência. E aí você vê o porquê que eles sentem a capacidade de pagar um delta a mais do que o esperado pelo mercado, que honestamente pouco importa, com relação àquela operação. Por quê? Porque tem capacidade ali técnica, operacional de rodar a empresa. E aí isso a gente vê na Taesa, que eu comento várias vezes, é uma empresa que nunca tem problema para viabilizar as linhas, a gente vê na Neoenergia, vê na Engie, então, assim, operações que são fortes tecnicamente, justamente na parte da engenharia, da implementação dos projetos, energização de redes e por aí vai acontecer esse tipo de coisa. Acho que é muito positivo ter esse tipo de coisa aparecendo no dia a dia, porque parece muito etéreo quando eu falo, e agora a gente tem, de fato, uma notícia justamente tocando nesse ponto e mostrando ali o que eu tenho citado corriqueiramente. A Coronavac, com eficácia de 78%, super positivo, acho que mais positivo do que isso ainda. A eficácia de 78%, que é a vacina que está mais alinhada aqui no Brasil, mais pronta para, de fato, começar a funcionar. O 78% de não infecção não me impressionou tanto, o que me deixou mais feliz foi o 100% de não se tornar um caso grave quando contaminado pelo coronavírus. Isso por quê? Porque isso desafoga consideravelmente o sistema de saúde e é esse o grande ponto que evita a morte estúpida, porque não tinha leito de UTI disponível, porque não tinha como cuidar do paciente, e aí outras mortes de outros tipos de doenças que não podem usar aquele espaço do hospital, porque o coronavírus está simplesmente dominando a coisa como um todo, os pacientes de coronavírus. Então, acho que é muito legal que tenha dado 78% de eficácia e que seja uma vacina que está tão próxima de já ser aplicada aqui no Brasil, que é a mais próxima, que eu vejo pelo menos pelo andamento das coisas com o governo de São Paulo. Independente de como vai ser tocado, acho que é interessante que é uma das que está mais ali, quase, a ideia é começar dia 25 de janeiro, que se não me engano é aniversário do Estado de São Paulo, é meio marqueteiro a brincadeira, mas de qualquer forma não deixa de ser positivo o quanto antes. e com isso ter aquele 100%, 100% ali é um número, que seja 99.9%, mas o 100% de garantia de que o quê? Vacinado você não chega naquele estágio crítico da doença, e esse é o grande ponto. Então, assim, eu entendo que é negativo eu ter a passagem da doença sendo evitada em 78% dos casos apenas, apenas porque falta um pedaço considerável para completar os 100%, os 22%. De qualquer forma, o fato de eu não ter nenhum dos vacinados chegando no estágio crítico, para mim é muito positivo, tá? Outro ponto que eu acho bem interessante citar, que aí entra no setor ali de educação, que eu não tenho em carteira, mas a galera sempre me pergunta, pô Cassiano, por que não o setor de educação? Por que você acha que não é interessante? Por que não vale a pena? E aí eu falo muitas vezes o quê? Da tomada de decisão, pensando médio e longo prazo, que a pessoa que vai fazer uma faculdade de 4 anos, 5 anos, 6 anos, ou a pessoa que vai fazer uma especialização de 2, tem que passar por aquele processo decisório onde ele sente que ele tem uma garantia de ter um emprego por mais tempo, de ter uma função por mais tempo, de ter capacidade de arcar com as consequências daquele investimento em educação e, além disso, que aquilo ali vai de fato afetar a carreira dele de forma positiva. O que a gente vê numa pesquisa da CNI é o medo do desemprego crescente entre os brasileiros. Então, isso daí deve justamente afetar aquele processo decisório que passa por tomar essa decisão de fazer esse investimento médio e longo prazo, justamente alinhado com aquilo que eu falo de ter a confiança de fazer um investimento de 4, 5, 6 anos, 2 anos para uma especialização e isso daí deve acabar afetando o bottom line as contas, faturamento, receita líquida e por aí vai, dessas empresas de educação que vão ter uma dificuldade, um delta maior, para viabilizar esse tipo de projeto. Então, acho que isso daí é algo para se levar em consideração. Acho que é positivo a gente pensar nisso, acoplar isso naquela discussão no que se refere à empresa de educação, justamente com dados palpáveis agora ali, como a pesquisa da CNI, que é mais um ponto que aponta para esse direcionamento no pós-Covid. O Brasil exportou recorde de carne bovina em 2020, saiu pela Abrafrigo, acho que é interessante, dado que a posição grande que a gente tem em Minerva é algo que está meio que patinando e apanhando ali, não vejo motivo para aquilo, já comentei, já falei, mas assim, é bom sempre, vendo motivo, não ter mais evidência de que de fato a coisa está alinhada e vejo aí um 2021 que vai ser bem produtivo, a gente deve ter o resultado do quarto trimestre bem legal para Minerva e para os outros frigoríficos, de qualquer forma, não deixe de ser um ponto positivo aqui embaixo com mais detalhes. E para finalizar, o que aconteceu hoje durante o dia, justamente a discussão ali sobre a fusão APV da Notre Dame, que me fez liquidar a operação como um todo da APV da que eu tinha em carteira, então ela vai sumir lá do Instagram onde fica a carteira, eu vou retirar mais tarde a operação da APV da, porque ela não faz mais parte da carteira, por quê? Ah, a questão não vai evoluir? Vai evoluir, com certeza, ela vem num crescente de... num crescente de compra de operações, M&A, merger and acquisitions, crescimento inorgânico, e acompanhado daquilo ali, a gente vê uma evolução da operação. Eu acho que uma vez que ela fala da fusão com a Notre Dame, a gente vê o quê? Uma operação maior, aquilo ali pode ter complicação com CAD, pode não agradar à Notre Dame a forma do ajuste de como elas vão operar, eu ainda não cheguei a olhar a fundo ali como é que vai funcionar, e mais do que isso, é uma operação grande que faz com que dê uma paulada só numa direção, é uma operação que já tem ali uma estruturação própria, não é uma operação que ela pega meia boca e vai arrumando e fazendo sinergia, então eu acho que grande parte do ganho em cima do ganho agressivo que já vinha a empresa, a ação da empresa, é ter esse ganho de 23%, se não me engano foi o que eu peguei hoje, eu vendia 17,65, 142% de lucro ali no ativo, além dessa paulada do crescimento agressivo que já vinha o preço do ativo, você tem uma paulada de 23% em cima, então assim, pode subir, pode continuar, não acho negativo a compra, eu só acho que assim, eu não estou disposto mais a estar alocado ali para esperar esse crescimento paulatino no que vem aí pela frente, acho que essa esticada para mim foi ótimo, e aí vamos ver o que acontece nesse meio tempo, bobear, se o Cade ameaça a vetar, se o acordo não for positivo, aquele preço deve arrefecer e aí é possível que eu volte para a posição, mas a princípio a pivida sai da carteira, e é interessante o que tem acontecido justamente hoje, no dia do compondo a tese, que me deu a brecha aí para poder explicar mais a fundo o porquê da saída desse ativo, então aquele capital ali vai para o caixa e aí deve ser redistribuído em outras operações que fizerem sentido nesse meio período, só para avisar também, essa semana, que eu acho que é bom fazer uma atualização, tinha vendido um pedaço considerável da operação de Arias o tempos atrás de 72, quem está no Instagram comigo acompanha sabe, e aí justamente a gente viu agora chegar a nível de 62 e pouco, 63, eu recomprei no 64, que é um desconto considerável, parte daquela saída de 72 e deixei mais um pedaço para caso continue caindo, poder dar mais uma marcada e justamente brincar com parte da operação nessa oscilação, nessa volatilidade, como eu tinha falado quando decidi vender a 72, e outra operação foi a compra de Melnick para várias carteiras, a 705, acho que a queda foi absurda versus a IPO e acabou fazendo preço médio violento em algumas com 15, 16% de diferença e preço médio e entrada de operação em outras carteiras que não estavam no caixa na época, que agora estavam, então, super positivo, vejo como muito positivo, vejo um médio e longo prazo bem legal, não reagiu muito hoje, não estou preocupado o médio e longo prazo acho que vai responder muito bem, especialmente estando ligado à construção civil, bem positivo Galera, muito obrigado por tudo, muito obrigado por estar no canal, muito obrigado por assistir o Compo da Tese, amanhã sai isso daqui, sai junto no podcast, eu por hoje fico por aqui, vale lembrar quem aprende a pensar bolsa para comer, detalhe, eu estou sempre disponível no Instagram pra conversar, discutir, resolver, tirar dúvida, tá? Então, desejo um bom final de semana pra vocês, que esse sábado, vocês estão no sábado, toda sexta-feira eu vos falo do passado, e desejo um sábado maravilhoso pra vocês, um bom começo de ano e que a gente siga super bem, tá? Um grande abraço pra todo mundo, beijão e até a segunda-feira a live e aí as análises durante a semana, tá? Grande abraço, valeu!